A CIDADE NO BRASIL Eu sou o Márcio Almeida, estou exercendo o cargo de presidente hoje da Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Presidente Vargas. São os meus primeiros anos aqui hoje no comando da escola, nessa comunidade aqui que hoje nós, com a minha entrada hoje na escola, nós registramos hoje a escola como a maternidade do samba, por vários motivos hoje, as pessoas perguntam por que maternidade do samba, e é muito simples de explicar, daqui saem batuqueiros para tudo que é escola de samba, e a maioria dos músicos hoje, eles saíram daqui dentro do bairro. Eu me chamo Érica, e esse aqui é meu amigo Cristiano. A gente frequenta a comunidade primeiro porque nós somos moradores do bairro, porque a gente gosta da escola, nós nascemos aqui na comunidade. Hoje em dia é muito bonito ver como a escola progrediu, merecia estar muito além do que está aqui hoje, não está. Por erro, por status, por corvardia, porque foi o que a escola sofreu. Bem, por vários motivos, por alguns motivos de desorganização mesmo do próprio carnaval, hoje a minha escola está considerada hoje como escola de grupo de acesso, mas ainda nada definido como grupo de acesso. Estamos fazendo um trabalho, fizemos um trabalho de grupo de especial, e hoje nós temos um trabalho também de grupo de acesso, que é o grupo, é o trabalho, vamos dizer, é o plano B. Mas o meu plano, que nós viemos desde o início do ano trabalhando, era o grupo de acesso, de grupo de especial. Hoje nós temos que trabalhar em cima de um grupo de acesso, definitivamente assim a gente está como grupo de acesso. Mas o meu trabalho é assim, é um enredo hoje, nós trabalhamos em cima de um enredo chamado mãos, né? Há mãos que trabalham, há mãos que faz o bem, há mãos que faz o mal. Então é um enredo da gente, é um enredo muito rico, maravilhoso. O Edmundo é o nosso carnavalesco. E a gente vem com esse carnaval assim, cara. O samba pra mim é quase o sangue que torre nas minhas veias. Nós montamos uma diretoria onde a gente está tentando resgatar essa autonomia da escola perante a comunidade. A comunidade, ela estava desacreditada em relação à escola. Aí a gente veio fazendo um trabalho agora, um trabalho social que é extremamente importante pra você resgatar essa comunidade de volta. E um ponto positivo pra gente hoje, que é bom ressaltar. Essa sacanagem que fizeram com a escola, de rebaixarem a escola pro grupo de acesso, de nós ficarmos em último lugar, sem merecermos, isso fez acender aqui tudo o que a comunidade tinha, cara. A comunidade aqui hoje está acreditando na escola, acreditando no trabalho novo, nessa nossa nova diretoria que hoje vem trabalhando pra resgatar a comunidade aqui. Então isso pra gente é muito importante. Hoje nós temos, por isso que nós temos hoje, esse clima familiar. Pessoas que acreditam no trabalho hoje que nós estamos realizando dentro da comunidade. Pessoas que acreditam no trabalho hoje que nós estamos realizando dentro da comunidade.